Três peças inéditas de Martins Correia, incluindo uma escultura da filha, vão estar expostas no Centro Cultural da Casa Pia de Lisboa, onde o artista foi educado, com o apoio da Faculdade das Belas Artes, onde estudou e foi professor. A exposição Poema de Contornos, que será inaugurada na quinta-feira, 26 de novembro, assinala os 20 anos da morte deste artista. A exposição pretendia marcar os 240 anos da Casa Pia de Lisboa, em julho, tendo sido adiada devido à pandemia da Covid-19. Acho que se conjugou aqui uma boa relação entre um menino prodígio na área das artes e uma escola que lhe permitia prolongar estudos, porque ele aqui até fez o curso industrial, mas depois foi a Casa Pia que também o ajudou a pagar-lhe uma bolsa na Faculdade de Belas Artes. E, portanto, que é esse, no fundo, ainda hoje, a missão da Casa Pia é ver qual é a potencialidade de cada menino e depois se puder ajudar, continuar a ajudar. Há aqui uma dimensão da FETS, aliás, a Casa Pia é uma casa da FETS. O Sr. Martins Correia foi educado na Casa Pia de Lisboa, deixou parte do seu lugar também à Casa Pia de Lisboa, era um homem da casa, é uma referência fundamental na Casa Pia de Lisboa e personifica muito bem aquilo que a Casa Pia sempre fez e continua a fazer, que é dar oportunidades àqueles que, por circunstâncias da vida, tiveram inúmeras adversidades. E o Martins Correia é, digamos, o paradigma, ou é um dos paradigmas, podia citar outros nomes, mas hoje estamos a falar do Martins Correia, de um homem que cresceu na Casa Pia de Lisboa, aproveitou o que de melhor a Casa Pia lhe deu e foi sempre de uma enorme gratidão para com a Casa Pia de Lisboa. Um dos responsáveis desta exposição e professor de Escultura da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, recorda Martins Correia como um artista extraordinariamente moderno. Eu que dou aulas de Escultura Portuguesa e faço sempre a referência, de facto, ao Mestre Martins Correia, porque é uma figura, de facto, incontornável, um panorama da Escultura Portuguesa, enfim, da segunda metade do século XX, se quisermos, porque ele, de facto, é um homem muito moderno na sua época e tem uma particularidade que todos nós, enfim, aplaudimos e recordamos, que é o facto de ele ter sido o primeiro escultor e praticamente o único escultor em Portugal que usava o bronze policromado. Portanto, ele fazia obras em bronze e depois intervencionava o bronze com a cor. Ele, de facto, tem uma obra enorme, de uma qualidade imensa, escultura, desenho, pintura, medalhística, cerâmica, enfim, ele também é um grande artista na asologeria. Portanto, ele tem, de facto, uma obra multifacetada e ainda designer gráfico, que é uma coisa interessantíssima. A seleção das peças para esta mostra contou com a colaboração de Elsa Martins Correia, filha do artista. Eu convivi com isto tudo, desde miúda, portanto, quer dizer, tudo isto me transmite o meu pai, é todo um sentir, toda aquela força que ele tinha dentro dele, portanto, isto tudo conviveu comigo, eu desde miúda que convivi com a arte, portanto, com a arte do meu pai, que para mim é uma irmã. No Centro Cultural Casa Piano, junto ao Colégio Pina Manique, da Casa Pia de Lisboa, em Belém, estão expostas 21 peças, três delas inéditas, como o retrato da filha do artista, em bronze policromado, de 1955, a escultura em cimento pintado egípcia, de 1934, e um conjunto de medalhas em bronze e bronze policromado.